Ah, mas agora eu vou trajado. I'm from Brazil. I'm from Brazil. Brasil, I'm from Allah. Ei, velho. What's up? Vou montar esses dois. You, velho. Oh, no, 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 no. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Inimigo, inimigo. Não. Inimigo, inimigo. Inimigo. Oh, sobe em bomba. Você vai morrer também. Vamos morrer também. Ah, não. Ah, morreu. Não, não. 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 Bye, guys. I'm not here. Bye, I'm gonna miss you. Hey. Oh, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, agora você é frente, né, meu amigo? Oh, yeah. No. Vai, lari, lari. Vai, lari, lari. Vai, lari, lari. Vai, lari, lari. Ele deu. Ele deu, velho. You, you, tropinha do mal. You is. Eu não sei como é que fala você é. Como é que fala você é? É, you, i. Não, you is, you is. We is, tropinha do mal. Yes? Didi, eu, mano, eu acho que todo mundo sai dessa partida, todo mundo sai dessa partida, porque nós é muito zoos. Bora entrar em outra, bora entrar em outra. Caraca, a gente cagou o bagulho. A gente cagou, velho. A gente cagou, velho. Bora, bora. Ae, Dias! Opa! 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 Vamos, vamos, vamos. Não, não! Vamos tentar fazer amizade. Não! MZ! MZ! Aqui, ó. Largue mesmo! Eeeee, amizade! Opa! Opa! Esse é o mesmo péssimo, cara, amizade doze! O GV tá falando larisilario, quando eu ver ele, quer ver? Opa! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, nao, não, não. Não, não. Não, não, não! Não, 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 não. O que é isso, como é que eu subo aí? Não, 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 ok, ok, ok Rapazes, rapazes Se quiserem que eu traga mais vídeos de Rekyroom, Reky, Rekyroom É, tá bom, desiste de tentar falar esse nome Se quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo, deixa muito like Se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando tá saindo o vídeo E valeu, falou